Fala, pessoal! Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa sobre regência verbal. Eu prometi para você e hoje nós trabalharemos três verbos muito importantes para provas de concurso público em todo o país e para o seu dia a dia, claro. Você vai escrever texto, você vai escrever uma relação para o Enem muito importante. Quais são esses três verbos? Aspirar, o verbo visar e o verbo querer. Então, vamos lá! Agora, antes disso, aguarda um pouquinho depois da vinheta. Então, vamos direto ao assunto. Olha só, eu começo aqui com o verbo aspirar e a primeira frase é Ele aspira ao sucesso. Olha, você sabe que na regência verbal o que nós analisamos é se o verbo pede ou não um complemento e se o complemento traz ou não uma preposição. Se o verbo pede ou não um complemento se o complemento traz ou não uma preposição. Nós temos aqui o verbo aspirar que aparece nessa situação com o significado de desejar. Olha, verbo aspirar com o significado de desejar ou almejar. Olha só, cuidado com a escrita de almejar, certo? Almejar com L aqui, olha. Almejar. Almejar. E aí eu tenho o verbo aspirar com o significado de almejar ou desejar. Segundo a gramática, é um verbo transitivo indireto. Isso significa que esse verbo pedirá o quê? Preposição. Aqui é a preposição exigida pelo verbo aspirar. E é claro, como nós temos aqui uma preposição, isso aqui, ao sucesso, vai funcionar como um objeto indireto. Entendido isso? Então nós temos aqui, ele aspira ao sucesso, o verbo aspirar com o significado de desejar ou almejar é um verbo transitivo indireto, pede sim preposição, que é a preposição A. Tiago, quer dizer que se eu disser ele aspira o sucesso, está errado, é? Bom, está errado ou muda o sentido, porque o verbo aspirar, quando não pede preposição, muda o sentido. Então, entenda o seguinte. Aspirei o perfume. Tenho aqui o verbo aspirar com o significado de inalar, inalar ou sorver. Certo? Inalar ou sorver. Verbo aspirar com o significado de inalar ou sorver é um verbo transitivo direto. E claro, entre o verbo e o seu complemento, na verdade o complemento aqui é o perfume, nós não percebemos nenhuma preposição. Então, é um verbo transitivo direto e isso aqui é um objeto direto. Eu vou dizer pra você como eu digo em sala de aula para os meus alunos. Eu consigo matar esses dois verbos, aspirar e visar, com uma cajadada só. Com uma lapada só. Como? Eu sempre digo que os verbos aspirar e visar só pedem preposição A com o significado de desejar. Então, repete comigo. Verbos aspirar e visar só pedem preposição A com o significado de desejar. Novamente, verbos aspirar e visar só pedem preposição A com o significado de desejar. Então, muito importante isso. Porque, olha, novamente eu coloquei a frase ele visa ao sucesso. Claro, aqui eu não tinha colocado o verbo visar, mas sim o verbo aspirar. O verbo visar, nesta situação, está com o significado de desejar. Então, eu tenho o verbo visar com o significado de desejar ou almejar, funcionando da mesma forma que o verbo aspirar. É, mais uma vez, um verbo transitivo indireto, exigiu preposição A, está aqui a preposição A. E, claro, ao sucesso, objeto indireto. Certo? Então, olha só. Aspirar e visar com o significado de desejar, pedem preposição A. Ou, aspirar e visar só pedem preposição A com o significado de desejar. Importante isso. Com qualquer outro significado, os verbos aspirar e visar não podem pedir preposição. Serão verbos transitivos diretos. Então, olha só. Aspirar com o significado de inalá ou solver, verbo transitivo direto, objeto direto. E aqui eu tenho, o atirador visou o alvo e disparou. Visar com o significado de mirar. Com o significado de mirar, o verbo visar é um verbo transitivo direto e o alvo é um objeto direto. Não há preposição entre o verbo e o seu complemento, por isso, verbo transitivo direto com o significado de mirar. O juiz visou o documento. Verbo visar com o significado de assinar ou por o visto. Significado de assinar ou por o visto. Com esse significado, verbo visar é um verbo transitivo direto e o documento, objeto direto. Aí eu venho para aquela história. Tiago, quem foi que determinou que o verbo aspirar, por exemplo, com o significado de desejar, tem que pedir preposição? Ninguém determinou isso. Na verdade, as pessoas, ao longo da história da língua portuguesa, utilizaram essa preposição após o verbo aspirar em seus textos literários, em suas cartas. E aí a gramática, para formalizar a língua portuguesa, percebeu que as pessoas utilizavam dessa maneira, os poetas, os grandes escritores, utilizavam dessa forma e, claro, criaram uma regra. Qual é a regra? Aspirar e visar só pedem preposição A com o significado de desejar. Com qualquer outro sentido, esses dois verbos serão verbos transitivos diretos. É muito importante isso. Mas olha, eu vou agora para o terceiro verbo, que é o verbo querer. Vamos ver? Diferentemente dos verbos aspirar e visar, o verbo querer, com o significado de desejar, não pede preposição. Então, observa, eu tenho aqui o verbo querer, com o significado de desejar ou almejar. Almejar. E o verbo querer, com o significado de desejar ou almejar, como eu disse, é um verbo transitivo direto. Não pede preposição, portanto, o sucesso objeto direto. Então, essa mesma frase que eu escrevi com os verbos aspirar e visar ficou, ele aspira ao sucesso, ele visa ao sucesso. Mas com o verbo querer e também com o verbo desejar, os dois aqui, olha, são verbos transitivos diretos, além do verbo almejar. Ele quer o sucesso, ele deseja o sucesso, ele almeja o sucesso. São três verbos aqui, considerados verbos transitivos diretos. Então, tem que ter muito cuidado com isso, pra não confundir. A letra B diz assim, a mãe quer ao filho. Aqui eu tenho o verbo querer, com o significado de amar ou ter afeto. Bom, segundo a gramática, o verbo querer, com o significado de amar ou ter afeto, deve exigir preposição. Está aqui a preposição exigida. É um verbo transitivo indireto, com o significado de amar ou ter afeto. Portanto, ao filho, objeto indireto. Aí você percebe o seguinte. Tiago, e o verbo amar é verbo transitivo indireto? Não. O correto é, a mãe ama o filho. O verbo amar não é VTI, ele é VTD. Mas o verbo querer, com o significado de amar ou ter afeto, tem que pedir preposição. A frase, a mãe quer ao filho, significa que a mãe tem afeto pelo filho, ela ama o filho. Tiago, e se a gente tirar a preposição daqui e disser a mãe quer o filho? Bom, aí significa que a mãe deseja o filho, não necessariamente ela ama ou tem afeto, mas ela deseja o filho. Então tem que ter muito cuidado com a regência dos verbos aspirar, visar e querer, são verbos muito importantes. Essa foi nossa aula. Se você ainda não segue o nosso canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações, é importante. E principalmente, dá o teu like. O like é importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa, claro, espalhar esse vídeo para mais pessoas e o canal cresça cada dia mais. Certo? E se possível, deixa o teu comentário. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Até lá! Tchau!